Agenor de Miranda Araújo Neto, conhecido como Cazuza, nasceu em 4 de abril de 1958 no bairro de Ipanema, no Rio de Janeiro. Desde pequeno, o garoto de classe média já gostava de ler poesias e ouvir músicas. O seu pai era produtor musical, então sua casa estava sempre cheia de artistas. Assim, Cazuza teve a oportunidade de ver de perto vários nomes da música popular brasileira. Ele gostava de desenhar e de escrever poesias românticas. Seus pais achavam que ele seria jornalista, pois escrevia bem, tinha uma boa imaginação. Com 15 anos, a sua vida começou a mudar e o garoto começa a dar um pouco de trabalho aos pais. Nesse tempo, ele chegou a sair de casa e passar vários meses fora. Nos anos 70, ele foi para Londres e lá descobriu um mundo novo. Ele chegou a fazer teatro e nos Estados Unidos um curso de fotografia. Com 17 anos, ele começou a descobrir que suas poesias podiam ser letras de músicas. João levou seu filho Cazuza para trabalhar na Som Livre como divulgador de artistas. No final dos anos 70, Cazuza conhece o cantor Neymar do Grosso. Os dois se tornaram grandes amigos e tiveram romance. Cazuza gostava da noite. Para ele, a noite era um parque de diversões. De dia a gente trabalha e a noite parecia o recreio. Cazuza cantava bem e tinha grande facilidade em compor. Aos 23 anos, ele entra para a banda de rock Barão Vermelho. E a banda começa a conquistar as pessoas. Eles gravaram a fita com algumas músicas e várias vezes foram mostrar para o pai de Cazuza. Na sétima vez, o pai de Cazuza ouviu e gostou da fita e foi convencido a gravar o disco. O primeiro disco, em 1982, não fez sucesso. E um ano depois, eles gravaram o segundo disco. Me deixe presente o teu fim Pro dia nascer O disco tinha sido bem gravado, tinha tudo para ser sucesso. Mas ainda não tocava nas rádios. O pessoal do rádio falava que o disco tinha um som muito pesado e não era comercial. Foi aí que Neymato Grosso provou o contrário. Ele resolveu gravar uma das músicas do disco. Todo dia a insônia me convence que o céu faz tudo ficar infinito. A música fez muito sucesso e o Barão Vermelho começa a conquistar o Brasil. Cazuza passa a ter febre baixa e constante. Mas ele não se preocupa. Nesta época, ele compôs o tema do filme Bete Balanço. Em 1984, Cazuza foi eleito muso do verão. Ele deixa o Barão Vermelho e segue carreira solo. O lançamento do primeiro disco solo de Cazuza se aproxima. Na mesma forma, a internação devido ao seu estado de saúde. Em momentos diferentes, foram feitos dois testes de HIV. O primeiro resultado foi negativo e o segundo positivo. Cazuza mudou bastante as letras das suas músicas e passou a fazer as músicas mais bonitas de sua obra. Faz parte do meu chão Tentar ficar amigos Sem rancor Vida louca, vida Vida imensa Em energia Eu quero voltar viver Porque o tempo O tempo não para Cazuza lutou firmemente contra o vírus do HIV. Mas em 7 de julho de 1990, aos 32 anos, morre Cazuza. Vida imensa 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 Vida imensa